Vamos a leitura do texto sagrado, vamos a Marcos capítulo 14, a partir do versículo 12. Hoje eu quero falar sobre o ministério da toalha. Amém? Amém! Benção. Vira para quem está do seu lado e diga assim para quem está do seu lado, diga, você tem um ministério, e esse ministério se chama o ministério da toalha. Amém? Benção. Marcos 14, 12 diz assim, E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a páscoa? Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, E de a cidade, e vos sairá o encontro um homem trazendo um cântaro de água. seguiu, e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual eu hei de comer a páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaço cenáculo, um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali fazei preparativos. Saíram, pois, os discípulos foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a páscoa. Amém? Agora vamos a João capítulo 13, que é basicamente uma outra narrativa da continuação desse mesmo texto. João capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, Ora, antes da festa da páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este, que o Pai, tudo confiara as suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando o quê? Um, uma toalha. Vira para quem está do seu lado e diz, não esquece a sua toalha. Singiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-los com a toalha que estava singido. É um problema enorme quando a gente vive sem uma toalhinha, viu? Problema enorme, problema enorme. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro. Tinha que ser Pedro. E este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabeis agora. Agora, compreendê-loás, depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Pedro era oito ou oitenta, né? Era de um extremo ao outro. Você não vai lavar meu pé nunca nessa vida? Respondeu-lhe Jesus. Rapaz, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Aí vai Pedro para oitenta. Então, Pedro pediu, Senhor, não somente meus pés, mas lava também minhas mãos. Acabei, deixou de tomar um banho logo. Declarou-lhe Jesus. Como Jesus era paciente, né? Se era eu aqui, dava um pescotapa em Pedro. Quem já se banhou, não necessita de lavar, se não os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Só mais alguns versículos e a gente já encerra a leitura. Depois de ter lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Cenáculo é lugar de compreensão, de revelação, de clareza. Entenda isso. Compreendeis o que vos fiz? Versículo 13. Vós me chamais, o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O versículo 17 é poderoso. E ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Não é isso? Não é? Se sabeis estas coisas, abençoados vocês são. Amém? Não. Amém não. Amém não. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. A bênção não está em saber, a bênção está em vir, em viver. Versículo 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que o cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade, digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, ministra os nossos corações. Nos dê clareza, que nossa mente e coração estejam abertos para receber a tua poderosa semente, que produz fruto, a palavra da verdade, que transforma, renova, restaura. Em nome de Jesus, ó Pai. Que sejamos alimentados pela tua palavra hoje. Amém. E amém. Graças a Deus. Pode-se assentar, vire-se para a pessoa mais bonita do seu lado aí, e diga, não se esqueça do ministério da toalha. Amém. Vira para outra também, que você acha que está meio feinha hoje. Fala para essa pessoa também, diga aí, não se esqueça do ministério da toalha. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos já, há seis semanas, essa é a sétima semana que nós estamos falando desse assunto. A experiência do cenáculo, né? E o interessante dessa série é que eu tinha, a minha intenção era apenas pregar no Evangelho de João, capítulos 13 ao 17. Essa era a minha intenção. E quando eu comecei a série, o Senhor me levou para outros lados, e eu levei sete semanas para chegar no capítulo 13 de João. E, para mim, na verdade, a série está começando hoje, né? Eu creio que Deus tem muito para falar conosco, Deus já falou muito conosco. Quem já foi abençoado com as mensagens anteriores aí, diga amém. Amém. Nós começamos ensinando sobre a relevância do cenáculo, né? Para quem não sabe, o cenáculo era um espaço, um quarto útil nas casas dos tempos bíblicos, que era posto no terraço das casas, um quartozinho, normalmente, para interação social, e, em alguns casos, para um tempo de devoção religiosa também. Mas era comum que as casas tivessem esse quarto útil no terraço da casa, né? E a gente tem, então, olhado eventos que ocorreram em cenáculos, nas Escrituras Sagradas, e aprendido algumas lições importantes, porque a gente tem visto um tema recorrente. Sempre que um texto bíblico, uma história bíblica, envolve um cenáculo, a gente vê algumas coisas recorrentes. Então, entendemos que o cenáculo é simbólico de alguma coisa que nós precisamos implementar nas nossas vidas também. E nós definimos que o cenáculo é um símbolo de um ambiente espiritualmente frutífero e fértil, para uma aproximação no relacionamento com o Senhor e para a demonstração do poder de Deus. O cenáculo, ele é um lugar simbólico, um lugar espiritual, não é um cenáculo físico, um lugar espiritual que nós nutrimos para nós, ou produzimos, ou cultivamos nas nossas vidas. É um lugar que mostra o desejo do Senhor de provocar elevação nas nossas vidas e exclusividade no relacionamento e no pacto que nós temos com ele. Então, o cenáculo é esse lugar seleto, esse lugar reservado, separado, que nós precisamos cultivar nas nossas vidas e viver as nossas vidas nesse ambiente espiritual de cenáculo, de proximidade do Senhor, de intimidade, de relacionamento, de clareza, de percepção. Quem está me entendendo? Amém? Porque é nesse nível de vivência que nós aprendemos coisas profundas da parte do Senhor e experimentamos o poder do Seu mover nas nossas vidas. É quando a gente passa de figurante para coadjuvante. Se você já assistiu filme, novela, você vê aqueles figurantes, aquelas cenas, pá, cena poderosa, cena de ação, em filme de ação, aqueles negócios, pá, pula para cá, pula para ali, carro bate do lado de cá, e os atores principais estão sempre em evidência, são os principais ali, são os protagonistas. E você, aí, de repente, atrás, passa um camarada numa bicicleta, assim, com a camisa listrada, passa, você não fala nada, não fala, só passa assim direto, passa e fala, olha, e faz uma cara, e faz assim. Aquele lá não é nem coadjuvante, aquele lá é figurante. E tem muita gente que tem vivido como figurante naquilo que Deus está fazendo. E algumas pessoas são figurantes naquilo que Deus está fazendo, na vida delas mesmas. e Deus quer trazer você para um lugar de relevância, no seu plano e no seu projeto, quem está me entendendo, diga amém. Então, o cenáculo tem a ver com esse nível de experiência, profundidade de experiência. Na semana passada, eu dei um exemplo a respeito disso, como que, no nascimento do Noah, quando a Jane teve o Noah, o Noah não virou na barriga dela, ficou com a cabeça para cima. E não podia nascer de parte normal, a médica decidiu fazer uma cirurgia, e quando ela estava, eu estava na sala de cirurgia, junto com a Jane, e eu estava lá fazendo a parte mais difícil, na verdade, né, encorajando, dizendo, amor, você está fantástico, e tudo e tal, e fazendo aquela parte mais complicada, que é o homem que tem que fazer mesmo, e é desse jeito, e a gente faz, a gente faz com muito esforço, mas a gente faz bem feito, né. E eu estava lá do lado dela, dando aquelas palavras, aquelas inserções pontuais, aquelas, sabe, aquelas palavras poderosas, ali naquele momento difícil, para mim, e a médica virou e falou bem assim, ó, papai, é o seguinte, eu vou tirar o neném agora, porque o Noah só, não tinha nem nome ainda, tadinho, o Noah foi ter nome só depois do quarto, quinto dia de nascido, que a gente não tinha nome para o Noah, foi tirar o neném, não olhe agora, porque não é muito bonito não, porque o neném sai com o bumbum para cima, o bumbum sai primeiro, e a cabeça por último, e é bem assustador, principalmente para quem não sabe o que está acontecendo, aí ela disse para mim, papai, não olhe agora não, porque é meio chato, e é como se ela tivesse dito para mim, olha rápido, senão você vai perder, né. Aí eu estiquei o pescoço naquela janelinha, tinha uma repartição, estiquei o pescoço e olhei e vi, aquela cena realmente assustadora, saiu o Noah, com o bumbumzão dele para cima, e a médica tirou, ele não estava respirando, e tira aquele líquido que estava na boquinha dele, líquido amniótico, tira daqui, tira de lá, e mexe, vira ele, vira de barriga para baixo, barriga para cima, e não sei o que, e aquele menino foi ficando roxo, 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 misericórdia, meu Deus, e aquilo foi indo, foi dando aquela perca de ar, aquele negócio, parece que durou umas oito horas, aquilo, não deve ter sido, uns doze segundos, aquele negócio, aquela aflição, de repente o menino começa a chorar, e aí, benção, graças a Deus, aí depois a gente teve que aprender, a fazer ele parar de chorar, levou um tempo, chorou, que foi uma benção, respirou, maravilha, para mim, se eu fechar os meus olhos, agora aqui, é como se eu conseguisse, ver o filme, daquilo acontecendo todo de novo, tanto que me marcou, mas se você falasse com a enfermeira, que estava lá na sala de cirurgia, se você falar com a médica, talvez elas não vão nem lembrar daquele dia, não vão nem lembrar disso, foi a mesma experiência, foi o mesmo, melhor, foi o mesmo evento, mas as experiências foram de níveis diferentes, quem está me entendendo? Da mesma forma, é a experiência do cenáculo, os eventos que nós vivemos, eles podem ser os mesmos eventos, mas a experiência pode ser diferente, um mesmo evento, pode fazer uma pessoa, desejar, se aproximar mais do Senhor, e ficar sedenta e faminta pelas coisas de Deus, mas o mesmo evento, pode fazer uma outra pessoa, ter uma experiência diferente, pode fazer uma pessoa, um agradece e louva a Deus, o outro, com o mesmo acontecido, reclama, murmura e se afasta de Deus, qual que é a diferença? A diferença é a profundidade da experiência, quem está me entendendo? O mesmo evento, o mesmo evento, pode fazer você, se levantar, e como levantou-se Josué e Caleb, para conquistar, a terra prometida, em frente aos gigantes, para uma outra pessoa, o mesmo evento, pode fazer a pessoa, cair em depressão, e o seu coração, perder o ânimo, e ela desistir, das coisas que Deus tinha prometido, o mesmo evento, pode provocar reações, diametralmente opostas, e como que se explica isso? É muito fácil a gente dizer, que isso tem a ver com, a inteligência emocional, ou tem a ver com a experiência de vida, ou tem a ver com, a estabilidade psicológica, e tudo e tal, todas essas coisas, são válidas, e elas são cabíveis, porém, eu creio, que o fator mais importante, é, se você está, ou não, no cenáculo, porque o seu nível de proximidade, do Senhor, te deixa mais apto, para perceber, aquilo que Deus está fazendo, na sua vida, e percepção, é, tudo, vira para a metade do celular, e diga, percepção, é muito importante, a forma como você percebe, e entende as coisas, pode desenhar, todo o outcome, todos os resultados, da sua vida, eles podem ser iluminados, com uma luz diferente, quem está me entendendo, diga amém, quem está me entendendo, diga amém, diga amém, percepção, esses dias atrás, eu estava assistindo, uma, uma série, um filme, sei lá, um negócio de detetive, e eles mostrando, como que os detetives, começam o processo de investigação, numa cena de um crime, eles começam, com, eles, eles têm uma perspectiva, completamente diferente, de uma pessoa leiga, se uma pessoa leiga, entra na cena de um crime, vai, observar algumas coisas, mas entra um detetive, ele tem uma percepção, completamente diferente, e a perspectiva dele, começa, a, a, a trazer, fatos, à tona, ou pelo menos, a coisas que são questionáveis, à tona, que levam, a uma determinada, linha de investigação, tudo depende, da percepção, diga comigo, percepção, a percepção, da pessoa, pode abrir um leque, para ser explorado, que ele não seria explorado, com a percepção errada, diga comigo, percepção, a percepção, ela abre, uma janela, de entendimento, completamente nova, é quando você, ilumina, os fatos, com uma luz, hum, hum, meu Deus, sabe qual é a diferença, de você iluminar, esse lugar, com essa lâmpada aqui, você ilumina, e você está enxergando tudo, não está? Você acha que está, se você colocar uma lâmpada aqui, ultravioleta, você vai enxergar coisas, com essa lâmpada, que você não enxerga, com a lâmpada, que está acesa agora, quem está me entendendo? Quem está me entendendo irmãos? É isso que os detetives fazem, eles pegam a vassourinha, e passa a vassourinha, pum, aí conseguem enxergar, as impressões digitais, aí depois pegam uma lâmpada, ultravioleta, e passam aquela lâmpada, aí eles veem, onde tem respingo de sangue, respingo de não sei o que lá, aí eles veem, veem coisas que, outras lâmpadas não mostram, diga comigo, percepção, meu Deus do céu, a percepção é tudo, e a percepção, é simbolizado, justamente pelo que se revela, com a luz, que está brilhando na sua vida, hum, aleluia, por isso que nós estamos falando sobre a experiência do cenáculo, é para quê? É para que você viva a sua vida, nesse nível de elevação, da sua percepção, hum, aleluia, e foi exatamente isso que Jesus demonstrou, no nosso texto de hoje, Jesus, ele começa o texto de João 13, coloca para mim na tela, fazendo favor, o texto de João 13, começa com uma afirmação, interessantíssima, veja só, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, diga comigo, sabendo Jesus, que era chegada, sabendo Jesus, que era chegada, a sua hora, meu Deus, isso muda tudo, isso muda tudo, Jesus, sabia o que tinha que fazer, porque ele percebeu, que a sua hora, era chegada, o cenáculo, é um lugar de percepção, dos tempos, quem está me entendendo? quem está me entendendo pessoal? diga-me, percepção, Jesus percebeu, Jesus sabia, que a sua hora, era chegada, pastor, o que isso tem a ver pastor? eu vou te dar uma ilustração, eu gosto muito de esporte, qual que é esporte? na verdade, se você colocar duas formigas assim, eu vou ficar olhando, para ver quem que vai chegar primeiro, amo esporte, e uma coisa interessante, principalmente em esportes coletivos, é que, tem aqueles jogadores, que são diferenciados, jogadores diferenciados, isso é, é muito, é muito relevante, principalmente no basquete, o basquete, você tem, o nosso futebol brasileiro, é dividido em dois tempos, né, de 45 minutos, o basquete, são quatro tempos, são quatro tempos, então você tem, o jogo é dividido em quartos, e no último quarto, no último tempo de jogo, geralmente, são quando os jogadores, se consagram, por quê? porque está no fim do jogo, o jogo está apertado ali, está 80 a 80, e aí, um cara, normalmente, ele se, ele salta os olhos, por quê? porque o nível de execução dele, fica altíssimo, porque, ele, a performance dele, melhora, sob pressão, ele sabe que está no fim do jogo, e porque está no fim do jogo, aí ele começa a acertar, as cestas de três, ele começa, ele não joga a bola para o adversário mais, e ele começa a jogar, num nível superior, ao que ele jogou, nos últimos três quartos, quem está me entendendo? quem está me entendendo, queridos? amém? inclusive, esse ano, o nosso time de basquete, foi muito bem, não chegou a ganhar o título, mas perdeu na final, chegou em, foi, uma série de melhor de sete, e eles foram até o sexto jogo, perderam no sexto jogo, perderam o título, mas eu creio, Deus é fiel, nos próximos dois ou três anos, nós vamos, nós vamos, nós vamos ver esse caneco, amém queridos? amém irmão? creia irmão, creia! a gente ganhar, cancela o culto, vai todo mundo lá para o centro de Boston, vamos gritar lá, será? chegamos perto, chegamos, não ganhamos, mas chegamos perto, e o que, o que, os jogadores que entram em evidência, são aqueles jogadores, que, tem a sua performance elevada, no finzinho do jogo, porque normalmente, está ali, o score, a pontuação, está tete a tete, 90 a 90, 92 a 90, 92 a 92, 94 a 92, e vai assim, tete a tete, pá, 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 e nos últimos dois, três minutos de jogo, é quando a estrela do time surge, é quando os jogadores são consagrados, quem está entendendo? quem está entendendo? há um tempo atrás, tinha um jogador aqui, chamado Isaiah Thomas, ele era, ele jogava na posição de point guard, menor do que eu assim, mais ou menos nessa altura assim, ele era pequenininho, e ele jogava como armador do time, e ele era conhecido como, King of the Fourth, o rei do quarto quarto, e quando começava, o último tempo do jogo, ele apontava para o pulso assim ó, apontava para o pulso, aí o estádio ficava, King of the Fourth, e ele apontava para o pulso assim, dizendo assim, eu sei que horas são, e eu sei que é a minha hora de aparecer nesse jogo, e eu vou ganhar esse jogo, e o danado ganhava o jogo, era terrível, terrível, essa ilustração, uma boa ilustração que mostra, o quanto a percepção, saber do tempo que você está vivendo, é importante, para que você experimente, aquilo que Deus tem para você, Jesus sabendo que a sua hora, era a chegada, Jesus sabia que estava na hora dele, o que Jesus estava fazendo aqui, basicamente ele estava apontando para o pulso, dizendo ó, chegou a minha hora, parou a brincadeira, chegou a minha hora, acabou, é igual um evento de avivamento, que teve em 2019, né, evento de avivamento, Flamengo jogando contra o River Plate, quem lembra desse culto abençoado, vocês lembram? dezembro de 2019, culto abençoado, tenta e corte, finalzinho do jogo, Flamengo perdendo de 1 a 0, de repente, pastor Gabigol, misericórdia, não deixe isso impentenente não, pelo amor de Deus, meus amigos pastores vão me deserdar da comunhão, hoje está o senhor Gabriel Barbosa aí, consagrado pela torcida do Flamengo, não pode nem andar em público direito, por quê? Porque ele sabia que horas era, fez o gol na hora que precisava fazer, ninguém nem lembra que ele jogou mal aquele jogo, ele foi o pior jogador em campo, provavelmente, jogou nada o jogo inteiro, mas fez os dois gols na hora que precisava fazer, a minha pergunta para você, depois de ter completamente fugido do assunto bíblico, eu nem lembro o que eu estou pregando mais, a minha pergunta para você hoje é, você sabe que horas são na sua vida? porque a percepção do momento em que você está vivendo, ou a falta dela, pode te levar a aproveitar o que Deus preparou para você, ou desperdiçar o momento de altíssima frutificação, você sabe que horas são? Você sabe que horas são? Para o seu casamento, para os seus negócios, para o seu ministério, você sabe que horas são? Ou você está vivendo, como se você não tivesse, dias apontados pelo Senhor, na sua caminhada? Porque a maioria de nós, vive aleatoriamente, como se Deus, não estivesse, não tivesse nada programado, para você, Deus tem coisas programadas para você, e quando você não sabe que horas são, você vive distraído, no momento que tem que estar engajado, o que transforma a importância desse momento com Jesus e os seus discípulos, é que Jesus sabia que era a hora dele, você sabe que oração? Você sabe que oração? Você sabe que oração? Porque se você souber que oração, você não vai acordar de manhã em qualquer horário, você não vai desperdiçar qualquer oportunidade, se você sabe que oração, você não vai abrir mão de reunião de oração, se você sabe que oração, você não vai abrir mão da palavra de Deus, se você sabe que oração, você não deixa de ler a Bíblia, se você sabe que oração, você não deixa de servir seu esposo, sua esposa, se você sabe que oração, você não desperdiça, não desperdice o tempo de Deus na sua vida, não desperdice, porque o tempo que você está vivendo, traz consigo algumas responsabilidades importantes, saiba que oração, na sua vida. Sabe qual que é um dos maiores problemas que eu vejo, com família, aconselho famílias, já há algum tempo, e eu percebo, uma coisa recorrente nas famílias, é que as famílias, perdem a percepção, de que oração. Os pais, vivem a infância das crianças todas, inconscientemente, tentando fazê-las se afastar deles, e aí quando eles se tornam adolescentes, querem reaproximação. Perderam a hora, perderam o tempo, perderam o tempo. Quem está me entendendo, o que eu estou querendo dizer? Maridos, vivem anos, tentando convencer, as suas esposas, de não gostar deles mais, e vice-versa. aí chega, no momento que a crise se instala, aí quer, quer recuperar os atrasados, perdeu o tempo, perdeu o tempo. Jesus, ele se coloca, sobre a cidade de Jerusalém, e ele olha para a cidade, e diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedreja, aqueles que lhes são enviados. Como eu gostaria, de te ajuntar, como a galinha faz, com os seus pintainhos. Aí ele diz assim, Jerusalém, você perdeu, o tempo, da sua visitação. Salomão diz, que há tempo, para todas as coisas, debaixo do céu. Tem tempo de rir, tem tempo de chorar, tem tempo de viver, tem tempo de morrer, tem tempo de tudo, há tempo para todas as coisas. Existe um tempo, estabelecido, estabelecido pelo Senhor. E você hoje, está vivendo, um determinado tempo, da sua vida. Você sabe, que oração para você? Porque uma coisa, eu tenho certeza, que não é tempo, para perder tempo. Não é tempo, para se viver, distraído, dissoluto, alienado, das coisas, que Deus está fazendo, e falando. Sabendo Jesus, que havia chegado a sua hora. Será que você, está ciente, de que a sua hora chegou? Esses dias atrás, eu estava conversando com a Jane, falando com ela, daqui a sete anos, eu faço 40 anos de idade. 40, é o ápice da vida de um homem, o ápice da produtividade, o ápice da vida de um homem, é a década dos 40, e a década dos 50, é o ápice, é o ápice, é o auge da vida do homem, é essa. 40 e 50, o auge da produtividade, o auge da energia, o auge da experiência, o auge de tudo. Tem 40 e 50, e eu conversando com ela, eu pensando comigo, meu Deus do céu, daqui a sete anos, eu já vou fazer 40. Eu não quero chegar, com 40 anos, mal resolvido. Eu não quero, chegar com 40 anos, com conflitos, que eu tinha com 25. Eu não quero chegar, com 40 anos, mal resolvido, com os meus sonhos, e os meus ideais. Eu não quero chegar, com 40 anos, com filhos enfermos, e um casamento deteriorado. Não! Eu sei, que horas são na minha vida, e eu quero viver, com a urgência, daquilo que Deus, preparou para mim. Aleluia! Mas não, tem muita gente por aí, passa os 20, com cabeça de 15. Passa os 30, com cabeça de 20. Chega em 40, com cabeça de 25. E não entende, que horas são, para a sua vida, Deus está dizendo, ei! Ei! Eu tenho urgência, com você! Não é tempo, para perder tempo. Você sabe, que horas são? Eu fico impressionado, com algumas pessoas, que entram no gabinete pastoral, e a gente aconselha, fala, Deus fala, Deus toca, a pessoa sente a presença do Senhor, e sai do gabinete, para fazer exatamente, o oposto, daquilo que Deus falou. Porque agem, como se tivessem, todo o tempo da vida. Agem, como se tivessem, tempo para perder tempo, tempo para desperdiçar oportunidades, tempo para rejeitar portas, e Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, chegou, a sua, ora! Quem está me entendendo? Pastor Diego, eu não estou entendendo, pastor Diego, chegou, segundo culto, primeiro culto, tinha pouquinha gente na igreja, segundo culto, a igreja não está cheia, pastor Diego, para que fazer aquela construção ali atrás? A gente pode ficar aqui, tranquilo? Olha só, ainda tem um monte de cadeira vazia aí, a gente até enchei isso aqui, vai levar, não, 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 eu sei que oração, eu sei que oração na minha vida, eu sei que oração, e se eu não fizer agora, eu não vou ter tempo para fazer depois. Eu sei que oração, eu sei, na minha, quando eu era adolescente, 14, 15, 16 anos de idade, eu tinha oportunidade para fazer muita coisa, escolhi, estudar a Bíblia, escolhi, me dedicar na presença do Senhor, porquê que eu fiz isso? Porque eu sabia que horas era para mim, eu sabia, eu sabia que se eu não estudasse naquela época, eu não teria o tempo depois que eu tinha naquela época, eu não teria mais, para montar uma base, para aprender a amar o Senhor, porque amar o Senhor se aprende, quem está me acompanhando meu irmão? Amar o Senhor se aprende, e uma das coisas que eu tenho visto, com a nossa juventude, que a nossa juventude, não está preocupada mais, em aprender a amar o Senhor, então, ou seja, eu vivo, e Deus que tem que se adequar, com o meu timeline, Deus tem que se adequar, com a minha trajetória, Deus tem que se adequar, com as minhas regras, Deus tem que se adequar, Deus quer fazer isso, mas eu não estou pronto agora, quando eu estiver pronto, você não entendeu, chegou a sua hora, chegou a sua hora, quem está me entendendo irmão? E tem alguns de nós aqui, que Deus está chamando, em alto e bom som, Deus está falando o seu nome, com todas as letras, dizendo para você, chegou a sua hora, chegou a hora, o que pastor Diego? Chega a hora de eu ser honrado, ah maravilha, então eu quero, cadê, pega o meu trono aí, pastor Diego, pega o meu trono, coloca aqui isso, bênção, cadê, cadê pastor Diego? O diácono personalizado para mim, para me trazer o meu copo, meu copo de limonada aqui, todo domingo, porque chegou a minha hora, a hora, hum, a hora da honra, não meu irmão, sabe como é que muda, mudou o comportamento de Jesus, e Jesus sabia que chegou a hora dele, sabe para quê que era a hora? Hora de quê? Hora de ser crucificado. Porque propósito, tem ônus também, tem muita gente que acha que evangelho, é uma mensagem com bônus apenas, não, 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 evangelho tem ônus, tem responsabilidade, e essa é a postura, que a igreja do Senhor tem que entender, hoje, ou esse momento, é um tempo de ônus, é um tempo de oportunidade, para se adequar, a responsabilidade, que me está proposta, sexta-feira mesmo, eu estava numa reunião, chegou a sua hora guerreiro, vai lá, chegou a sua hora, sexta-feira, eu estava numa reunião de oração, junto com, na igreja do pastor, Elliot, Elliot Penn, New Life Christian Center, aqui em Chelsea, o pastor amigo, faz parte da comunhão de pastores, aqui de Chelsea, a gente ora junto, todo mês, estava numa reunião de oração lá, ele fez um, promoveu um evento, junto com um pastor coreano, uma reunião de oração, pela grande Boston, sabe pelo quê? Por avivamento, avivamento, o ministério desse pastor coreano, não me recordo o nome dele agora, mas o homem de Deus, conheci ele na sexta-feira, trocamos contato, e tudo indica que vamos promover, um evento igualzinho a esse, aqui na nossa igreja, o ministério dele, é, ele visita, de igreja em igreja, toda semana, às sextas-feiras, ele vai, uma igreja por semana, promovendo uma reunião de oração, e clamor por avivamento, na grande Boston. Eu não sei se você está percebendo, que oração, olha para o seu relógio aí, se você não está com o relógio, finge que está, olha para o relógio, e aponta assim, o ponteirinho de Deus, está andando, e se você não está andando com ele, você vai ficar, a igreja, não tem nenhum avivamento, na história que começou, sem um movimento de oração, de igrejas reunir, nenhum. Há quanto tempo que eu estou pregando, sobre um mover de Deus, sobre um avivamento, há quanto tempo que eu estou pregando para a igreja, ensinando a igreja, falando para a igreja, você tem que se posicionar, tem que se posicionar, porque o tempo está chegando, o tempo está, pois eu vim aqui hoje, para declarar para você, a hora chegou, é este o momento, quem está me entendendo? Vira para quem está do seu lado, e diga, fique esperto, diga aí, fique esperto, chegou a sua hora, chegou a sua hora, quem está me entendendo? sabendo Jesus, que era chegada a sua hora, aí o que que ele faz? Porque o texto continua, diz que ele tendo amado os seus, amou-os até o fim, aí durante a ceia, sabendo este, que o pai, tudo confiar as suas mãos, basicamente tudo isso, é uma grande introdução, para dizer, o que que ele fez, depois que o texto, reconhece, que ele sabia, que horas eram na sua vida, quem está me entendendo? Sabendo ele, que a sua hora era chegada, tendo amado, e tudo e tal, e sabendo, durante a ceia, o diabo já tinha colocado, no coração de Judas, e aí Jesus sabia, que o pai tinha confiado, tudo nas suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltaria para Deus, e tudo e tal, levantou-se da ceia, versículo 4, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, você achou que eu tinha esquecido a toalha, né? Tomando uma toalha, singiu-se com ela, depois, deitou água na bacia, vem cá campeão, vem cá, vira um gato, vira um gato, chegou a sua hora guerreiro, pega uma cadeira ali, chegou a sua hora, você colocou meia limpa, hoje ou meia suja? senta aí, senta aí, tira o calçado, tira o pé, tira o sapato, singiu-se com ela, você vai lavar um pé só guerreiro, um pé só, um pé só, chegou a sua hora campeão, chegou a sua hora, vira um gato, vira um gato, Deus não vai esperar não, senão chama o outro, depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés, aos discípulos, e enxugar-lhes, com a toalha que estava, cadê um outro discípulo, rápido, senta aqui, tira o calçado, rápido, rápido, vira um gato, vira um gato, vira um gato, cadê, cadê mais um, mais um, rápido, rápido, vira um gato, vocês estão perdendo, chegou a sua hora, chegou a sua hora, rápido, rápido, vamos, rápido, cadê a cadeira discípulo, cadê a cadeira, cadê a cadeira, isso, isso, tomou rápido, rápido, vem cá Thiago, vem cá, tira isso aqui, daqui para frente para mim, rápido, vira um gato, vira um gato, cadê os campeões, cadê os campeões, cadê os varões de guerra, vocês estão dormindo, chegou a hora, chegou a hora, aleluia, isso, 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 isso isso, 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 isso maravilha, maravilha, glória a Deus maravilha, maravilha, maravilha maravilha, vem cá, vem cá, vamos olhar a calça chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, vira um gato chegou a hora, chegou a hora chegou a hora, maravilha aí, começou a lavar o pé dos discípulos, e aí com a toalha com a toalha isso, com a toalha, aí enxugou diga comigo o ministério ah, você não tá, você não tá comigo não eu vou terminar de pegar essa mensagem semana que vem vou terminar, pode ir embora vamos embora todo mundo, vamos embora, termina semana que vem diga comigo o ministério você não tá aqui ainda não você tomou café hoje? diga comigo o ministério diga comigo o ministério da toalha diga o ministério da toalha diga mais só, diga o ministério da toalha porque tá todo mundo querendo o microfone tá todo mundo querendo a espada tá todo mundo querendo tá todo mundo querendo o instrumento tá todo mundo querendo a oportunidade de falar o sermão pro fulano tá todo mundo querendo, eu quero saber se você tá ciente de que tem uma toalha com o seu nome escrito nela diga comigo o ministério da toalha o que você não entende é o seguinte é que pra nós isso hoje é um absurdo por que que é um absurdo? eu te falo por que é um absurdo porque hoje tá todo mundo anda em estradas pavimentadas todo mundo com seu sapatinho de marca com seu negocinho e tudo e tal a sua meia a sua bota olha que bota bonita do 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 isso aqui é do Tiago? só pode ser do Tiago olha só que coisa mais linda todo mundo aqui ó esse aqui é o tênizinho da Aldo limpinho isso aqui passa isso aqui esfrega esse tênis quando chega em casa tudo branquinho bonitinho coisa mais linda e não sei o que isso aqui tá com um sapato parece o primo do Michael Jackson o sapato abençoado olha que coisa mais linda todo mundo com um sapatinho bonitinho naquela época naquela época os camarada andava quilômetros de distância a pé e não era estradinha pavimentada não não era aquelas estradas boas amplas lá de Felicina não, não, não não, não era estradinha de chão se você nunca viu procura no Google as fotos da grande Felicina Felicina e região região metropolitana de Felicina não era estradinha estradinha de chão estradinha de chão não tinha essa separação os animais passavam passavam um jegue com uma carroça ali meu filho ali mesmo ele fazia as necessidades e se o cara não vigiasse pisava por cima e aquele negócio ia andando daquele jeito com sandália aberta Fabrício imagina só você dá quantas milhas da sua casa até aqui quantas milhas umas doze milhas imagina só Fabrício saindo de casa sábado à noite para poder chegar no culto de domingo saindo a pé pega a Tereza tem que colocar a Tereza nas costas põe a Tereza nas costas e vem o Fabrício mas a Tereza andando de chinelo na estradinha de chão dez quilômetros para chegar na igreja como que você acha qual era o estado do pé desses caras e lembra eles estão chegando para comer estão chegando para comer então hoje em dia você senta na mesa aqui ó nessa nessa posição aqui e a mesa está aqui na altura do seu peito você está ali maravilha meus olhos espirituais eu vejo um pedaço de picanha abençoado manto de meneguebia você ali está mas naquela época a mesa era no chão assim e eles sentavam nessa posição aqui e se encostavam na mesa que era na altura do joelho assim mais ou menos para comer aqui com os pés aqui como que senta para comer com os pés daquele jeito digo amigo tem que lavar tem que lavar tem que lavar e o negócio é o seguinte é que o anfitrião ele preparava servos normalmente que ficavam por conta de servir os convidados para que todo mundo esteja confortável na casa para poder comer à vontade com os pés lavados era inconcebível que o anfitrião fosse quem se agachasse para lavar o pé de cada convidado além de ser o anfitrião Jesus era o Messias quando Jesus abaixou para exercer o ministério da toalha Pedro virou e falou não Jesus aqui o meu pé não o meu pé de jeito nenhum como que o senhor vai lavar o meu pé aí Jesus diz uma coisa interessante para ele Jesus diz se eu não lavar o seu pé você não tem parte comigo se eu não lavar o seu pé você não faz parte de mim então eu quero mostrar para você três coisas rapidinho vocês podem ficar aqui mesmo vocês se incomodam com eles aqui incomoda ninguém incomoda vocês estão tranquilos eu quero mostrar para você três coisas que esse lava-pés nos ensina em primeiro lugar o lava-pés fala de proteção diga comigo proteção diga mais forte diga proteção diga mais uma vez diga proteção proteção fala de proteção porque o pé é caminhar caminhar então você tem que expor o seu caminhar para ser protegido de onde que você tira isso pastor Diego olha só eu quero ler com você eu quero ler com você porque isso aqui é interessante olha só em Êxodo Êxodo capítulo capítulo 30 versículo 20 e 21 olha só olha só diga-me proteção diga mais só diga proteção quando entrarem na tenda isso aqui é Deus dando para Moisés as instruções de como os sacerdotes tinham que se comportar no tabernáculo aí ele está dizendo ó Moisés quando os sacerdotes entrarem na tenda da revelação lavar-se-ão com água para que não morram e se você ler os textos anteriores e seguintes você vai ver que eles estão lavando os pés com água para que não morram então o tabernáculo ele tinha átrio lugar santo e lugar santíssimo o átrio era exposto não tinha teto era ao ar livre eles para entrar no lugar santo tinham que entrar dentro de uma tenda no átrio eles lhe davam matavam animais matavam ovelhas bois o sacrifício do sacerdote era um boi então imagina você matar um boi e boi meu filho não sangra controladinho você não controla o sangramento de um boi você corta o pescoço do boi aquilo vaza sangue para todo lado aí Deus falou assim ó seguinte o sacerdote mata o sacrifício mas ele tem que se lavar antes de entrar na tenda porque se não se lavar ele vai morrer aí ele diz assim olha só ou quando se chegar ao altar para ministrar para fazer oferta queimada ao Senhor versículo 21 lavarão pois as mãos e os pés para que não morram isso vai ser estatuto perpétuo para as suas descendências então olha só Jesus era o sacrifício quem está entendendo o que eu estou querendo dizer Jesus era o sacrifício então o que Jesus estava fazendo era o seguinte ó eu estou indo levar o sacrifício ao Pai para vocês irem comigo vocês tem que lavar os pés senão vocês morrem porque vocês não aguentam o peso do meu sacrifício então diga comigo proteção diga proteção 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 é o primeiro propósito que eu enxergo no ato de Jesus lavar os seus pés o segundo o segundo propósito o segundo propósito diga comigo proteção diga mais só diga proteção o segundo é posição diga comigo posição 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 por que posição porque Jesus estava dando um exemplo do que é o Evangelho o Evangelho é a posição de servo essa é a revelação do cenáculo é a revelação para entender que Deus te resgatou não para que você seja o popstar Deus te resgatou para que você assuma a sua toalhinha meu Deus tem alguém comigo amém ou não e está todo mundo querendo ser exaltado está todo mundo querendo saber como é que vai ser elevado não tem aquela música tem sabor de mel tem sabor de mel a minha vitória hoje tem sabor de mel eu quero quem me viu quem me viu passar na prova e não me ajudou vai 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 me ver no palco e vai se arrepender e tudo e tal não 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 meu irmão Evangelho é toalhinha secou direitinho entre os dedos aqui secou tudo direitinho maravilha toalhinha 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 maravilha eu quero eu não quero nunca nunca eu não quero nunca me divorciar da minha toalhinha nunca 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 não 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 o diabo tenta o diabo o diabo vai tentar o diabo vai tentar colocar outra coisa na sua mão mas a maior ferramenta que o evangelho tem para te oferecer é a sua toalhinha quem está me entendendo posição diga-me posição e sabe como é que isso é poderoso é porque tinha uma certa competição entre os discípulos para saber quem era o discípulo que agradava mais a Jesus tinha uma disputazinha você sabia disso Antonella tinha uma rinchazinha pastor tinha não é possível que tinha me mostra isso ainda bem que você pediu porque eu preparei só para Antonella vai coloca Mateus capítulo 20 versículo 20 rápido 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 Mateus 20 e 20 Mateus 20 e 20 Mateus 20 e 20 aproximou-se dele então a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos então olha só a mãe a esposa de Zebedeu chegou com os filhos de Zebedeu quem eram os filhos de Zebedeu Tiago e João chegou com Tiago e João os dois irmãos chegou perto de Jesus a mãe com dois marmanjos dois camaradas barbado dois camaradas com cabelo na perna os camaradas tudo grandão chegou ela com os dois menininhos chegou aí ela se ajoelhou e fez um pedido para Jesus com os dois marmanjos um em cada lado um em cada lado os marmanjão versículo 21 aí pediu perguntou-lhe Jesus que queres ela respondeu concede que esses dois menininhos aqui um senta a tua direita e o outro a tua esquerda no teu reino aí Jesus vamos ver o que Jesus fez versículo 22 Jesus porém replicou você não sabe nem o que você está pedindo será que eles podem beber o cálice que eu vou beber responderam-lhes Tiago e João tadinho dos meninos podemos aí Jesus misericordioso Jesus então ele disse o meu cálice certamente é a vez de beber porque no fim da vida eles tomaram mesmo mas o assentar-se a minha direita e a minha esquerda não me pertence concedê-los mas isso para aqueles para quem está preparado por meu pai versículo seguinte segue rápido por favor e ouvindo isso os dez quais os dez os outros dez porque eram doze discípulos ouviram isso o que aconteceu Antonella indignaram-se contra os dois irmãos depois você pergunta para a Jussara o que significa indignaram-se indignaram-se não é não pode deixar aqui que essa é a minha toalhinha você não tira a minha toalhinha daqui de perto não indignaram-se os dois irmãos indignaram-se não é ficaram felizes ficaram contentes não, 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 não não senhor deixa os meus menininhos os menininhos as crianças deixa as duas crianças dois barbudos Tiago e João dois barbudos trabalhava de pescador os dois camarada bruto dois menininhos você está rindo mas é assim que a gente trata os nossos filhos dois barbudos dois barbudão peito cabeludo deixa os menininhos sentar um do lado direito um do lado esquerdo aí Jesus fala não, isso aí não pertence a mim não isso aí é critério do pai aí os outros dez ouviram ficaram indignados competição a rincha porque um queria alcançar o favor de Jesus mais do que o outro versículo seguinte Jesus Jesus pois chamou-os para junto de si e lhes disse sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles 26 não será assim entre vós antes qualquer que entre que entre vós se quiser tornar grande seja esse o que vos sirva e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro será vosso servo assim como o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos então Jesus estava ensinando a eles a respeito de posição porque chega os camaradas tudo de pé sujo para comer e não tinha servo no cenáculo não tinha não tinha nenhum empregado lá no cenáculo que Jesus tivesse separado antes eu imagino aqui já eu com meus botões está Bruno você me dá essa liberdade os caras entraram cadê o pessoal que lava o pé aqui o pessoal que lava o pé não ixi o pessoal atrasou o pessoal que lava o pé atrasou aí senta um aqui senta outro ali e tudo e tal e fica todo mundo olhando um para o lado do outro cadê o pessoal que lava o pé cadê o pessoal que lava o pé não chegou ainda Jesus já está chegando aí ninguém está quem vai lavar o pé não você lava Pedro não eu não eu não lavo não Tiago que lava Tiago pediu para sentar direito de Jesus não eu não lava Zebedeu Zebedeu nem era discípulo lava Judas lava Judas não Judas não cadê o Bartolomeu está ali a toa porque que Bartolomeu não lava não lava o João João que queria cadeirinha lá da esquerda é João que não sei o que e todo mundo ali querendo sabe quem que vai lavar o pé de quem daqui a pouco chega Jesus toalhinha na mão olha Jesus o que você vai fazer não vocês não querem lavar o pé um do outro não quem lava sou eu vem cá mostrar para vocês posição a posição certa de um discípulo é essa daqui mostrar para vocês vocês estão achando que vocês vão conquistar o mundo que vocês vão reinar que vocês vão não chegar lá que vocês vão dar para todos não, não, não posição de menino discípulo meu é nessa posição aqui se tiver em outra posição é discípulo de outra pessoa meu não é não porque discípulo meu tem tua linha na mão você quer você quer viver um avivamento é um avivamento que você quer viver ninguém quer benção glória a Deus então vamos orar o Senhor você quer viver um avivamento meu irmão o avivamento não se faz com espada na mão porque tem gente que vive com a espada não, você vai o que? você vai mexer comigo? comigo você não mexe não aqui ó comigo você não mexe não porque aqui tem espada avivamento não se faz com espada avivamento se faz com toalha é toalhinha o segredo do mover de Deus no cenáculo é a toalhinha não perde a toalhinha de vista meu Deus tem alguém me ouvindo aqui pelo amor de Deus tem alguém me ouvindo se você está achando que o evangelho tem a ver com a exaltação do seu ego você está na religião errada meu filho vai procurar outra coisa para você porque o evangelho tem a ver com toalhinha e eu vim pregar para pessoas que estão reclamando oh Jesus tem misericórdia falar não falar não né esperar para a semana que vem depois que você almoçar eu mando pelo whatsapp tem muita gente que está esperando aí para saber qual o tamanho da toalhinha que vai usar para me servir e a sua toalhinha está ali pegando poeira Deus está querendo dizer para você o seguinte trata de se reconectar com a sua toalha porque o ministério para o qual Deus te chamou é o ministério da toalha na cintura singida pronto pronto para quando uma necessidade aparecer existe uma tendência tão grande hoje em dia de deferência a gente defere tudo terceiriza tudo a gente está terceirizando até oração pelas nossas próprias vidas a gente está terceirizando ah ora por mim ora por mim que eu estou com um negócio é uma corte que não sei o que uma parada um negócio um business uma ideia ora por mim ora por mim irmão Luciano ora por mim ora porque a oração do justo pode muito em seus efeitos eu oro eu oro mesmo oro de verdade mas se você estiver fazendo que eu orar para você ficar em casa de braço cruzado assistindo Pantanal que o senhor te repreenda isso aí pegou no calo de alguém isso aí pegou no veio porque tem uns pessoal aí que você está falando com eles estão tão afundados no Pantanal você fala com eles e diz ara eu vou denunciar eu vou falar eu vou falar vocês ora por mim ora pela minha casa ora pelo meu lar é quem está me acompanhando então primeiro lugar proteção segundo lugar 1h24 já acabou vamos embora vamos sentar dê um aplauso ao senhor eu dê um aplauso ao senhor semana que vem eu termino primeiro lugar primeiro lugar proteção segundo lugar posição terceiro lugar preparação digo comigo preparação abre rapidinho Levítico capítulo 8 rapidamente pode se colocar em pé eu já terminei pode se colocar em pé Levíticos capítulo 8 quem está sendo abençoado aí amém? Levíticos capítulo 8 galope galope disse mais o senhor a Moisés tomarão e a seus filhos e com ele e seus filhos com ele e os vestidos e o óleo da unção e o novilho da oferta pelo pecado e dois carneiros e o cesto de pães asmos reúne a congregação toda a porta da tenda da revelação fez pois Moisés como o senhor lhe ordenaram e a connegação se reuniu a porta da tenda da revelação e disse Moisés a connegação isto é o que o senhor ordenou que se fizesse então Moisés fez chegar Arão e os seus filhos e os lavou com o que? com água esse foi o ritual de consagração de separação do ministério sacerdotal então a primeira coisa que Jesus fez foi para protegê-los profeticamente segundo lugar na prática ele deu um exemplo para mostrar a eles a posição apropriada de um discípulo terceiro lugar a preparação para o ministério apostólico Jesus estava era uma espécie de nomeação profeticamente falando era quase que como uma consagração Jesus lavou-os com água para que? para prepará-los para o que estava por vir nessa experiência de cenáculo a gente enxerga a relevância imagina imagina se os discípulos não tivessem essa experiência de proteção posição e preparação por isso que precisamos cultivar um ambiente de cenáculo nas nossas vidas e o cenáculo não está completo se você não tiver contigo a sua toalhinha é o ministério da toalha evangelho tem a ver com isso quer que eu te diga uma coisa? se entrar alguém aqui pegar o som estragar os microfones roubar as cadeiras quebrar as portas da igreja deixar a igreja sem porta sem janela todo exposto tirar tudo câmera teclado bateria sistema de som caro fio levar tudo embora levar tudo embora ficar nada aqui dentro e só deixar a minha toalhinha eu ainda sou igreja meu Deus eu ainda sou igreja eu ainda sou igreja se eu atendesse ao telefone dizer pode contar comigo eu estou aí na sua casa e vou lá oro por você choro contigo te ajudo te aconselho está faltando alguma coisa eu vou lá providencio eu ainda sou igreja não precisa ter microfone para ser igreja não precisa ter caixa de som para ser igreja não precisa ter câmera para ser igreja não precisa ter cadeira para ser igreja não precisa nem ter um prédio para ser igreja basta eu ter a minha toalhinha aqui na cintura tudo o que eu preciso é lavar os seus pés quem está me entendendo diga bem dê a mão para quem está do seu lado pergunta para essa pessoa bonita aí pergunta cadê a sua toalha aleluia aperta a mão dessa pessoa que está do seu lado deixa que a virtude do Senhor flua através de você em nome de Jesus Espírito de Deus flua flua no meio do teu povo aleluia aleluia Pai Celestial Pai Celestial nós clamamos a ti te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco de uma maneira tão marcante oh Deus oh Deus oh Deus e se tivermos dando importância para alguma outra coisa que esteja que esteja suplantando imperante ou por ter um prédio ou por ter um prédio suntuoso ou por nada disso Senhor Deus que sejamos conhecidos pela eficácia da nossa toalha pela disposição em servir oh Pai em nome de Jesus levanta discípulos nessa nessa congregação que estejam comprometidos com a necessidade do reino de servir ao próximo porque só assim o mundo saberá que foi o Senhor quem nos enviou em nome de Jesus Senhor que esta palavra ecoe nos nossos corações ao longo dessa semana ao longo dessa semana oh Pai que ao invés de procurar defeitos na vida de irmãos que possamos procurar oportunidades para servi-los abra os nossos olhos para entendermos que chegou a nossa hora despeça-nos na tua paz Senhor leva-nos em segurança para os nossos lares multiplique em nós a tua graça no teu favor e nos dê uma semana de vitória na tua presença pensam de Deus o nosso Pai a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre amém e amém do Espírito Santo